Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 231, estamos meditando 30 dias no livro de Salmos e começamos então uma série de Salmos proféticos, onde falam do Messias, do nosso Salvador. E hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo 40, do ponto de vista do Messias. E hoje nós temos um dia nublado, ainda está nublado, não sei o que vai acontecer, mas nós vamos dar andamento então ao nosso estudo de Salmos. E vamos então hoje fazer esse estudo no Salmo 40. É um Salmo bem conhecido, a maioria de nós já conhece esse Salmo, já usou esse Salmo como uma oração, como uma súplica diante do Senhor. Então são conhecidas já essas palavras, mas algumas delas, elas então têm a ver com o Messias e não com o salmista. Então o Salmo 40, ele fala algo muito importante dos versículos 6 ao versículo 8. Eu vou ler então do 1 ao 10 para a gente poder entender. Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo canto com um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para a arrogância e nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tenho operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo, eu quiser anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas tu não quisesses, abrisses os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação e jamais serrei os meus lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e também a tua verdade. Então são conhecidas essas palavras, sacrifícios e ofertas não quisestes. Revelam então nesse versículo do 6 ao 8, revelam que este é um salmo então messiânico, pois Hebreus capítulo 10, versículo 5, então aplica estas mesmas palavras de Jesus. Então vamos lá. Diz assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito e eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem fala então nesse salmo é Jesus. O Messias, ele esperou com paciência pelo Senhor, até que ele então ouviu a sua oração e o livrou da morte. Nem mesmo Jesus recebia sempre uma resposta imediata. Sabia, contudo, que não demora, que a demora ou mesmo a demora não representava necessariamente uma recusa. Deus, ele responde as nossas orações, mas sempre no momento apropriado, no tempo certo. Por quê? Para realizar os seus desígnios em nossa vida. O socorro de Deus não vem, é cedo demais. Do contrário, não teríamos então aventuras, a aventura de confiar em meio às trevas. Do contrário, experimentaríamos então a angústia de confiar em vão. No versículo 2 diz assim, Quem tirou-me do poço de perdição de um tremidal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou então os meus pés. O Salvador compara o seu livramento glorioso da morte ao ser resgatado de um poço de perdição e de um pântamo lamaceno. Quem pode imaginar o que significou para o doador da vida sair do túmulo vivo para sempre vitorioso sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte e sobre a sepultura? O livramento de Cristo, ele foi singular. Todos nós hoje podemos também experimentar o poder de Deus para nos salvar dos poços e lamassais da vida. O que precisamos é seguir apenas o exemplo do Salvador. Aprender a confiar e esperar então no Senhor, no seu devido tempo. Deus virá ao nosso encontro, nos puxará para fora desse poço e nos colocará de pé, sobre uma rocha firme e firmará então os nossos passos. Esperei com paciência no Senhor. O versículo 4 nos diz assim, Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para aqueles que são afeiçoados à mentira. O nosso redentor, ressurreto, profere uma das verdades mais fundamentais e magníficas da nossa vida espiritual. Bem-aventurado. É o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós fomos criados de tal maneira que só cumprimos nosso destino quando reconhecemos Deus como nosso Senhor e também como nosso Mestre. Augustinho, ele observou o seguinte, O homem bem-aventurado não é enganado por as duas maiores ilusões na vida. A ideia, primeiro, de que a honra dos soberbos ou dos arrogantes é importante e de que os falsos deuses do materialismo, do prazer, inclusive do prazer sexual, podem satisfazer o coração humano. O homem bem-aventurado se preocupa mais com a aprovação de Deus do que o louvor dos homens. Sabe que só encontrará alegria plena na presença do seu Senhor. Já o versículo 5 nos diz assim, São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado e também os teus designos para conosco. Não há quem se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se podem contar. O Messias pensa como as misericórdias de Deus são incontáveis, duram para sempre. As maravilhas e os designos da graça de Deus para com o seu povo são incalculáveis. Quem pode compreender então a magnitude, como fala esse texto, das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus? A eleição, a predestinação, a justificação, a propiciação, a absolvição, o perdão, a salvação, o novo nascimento, a habitação do Espírito Santo, o selo do Espírito, o penhor do Espírito, a unção, a santificação, a filiação, a condição de herdeiros e a glorificação. E ele fala, e eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. No versículo 6 nós temos assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Como vimos então, de acordo com o Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 9, foi esta a linguagem que o Filho de Deus usou quando veio ao mundo. Disse com efeito que apesar de Deus ter instituído então os sacrifícios e as ofertas para a nação de Israel, estes nunca representaram a sua intenção final. Eram tipos, eram sombras de algo melhor que haveria de vir, foram substituídos temporariamente, contudo nunca foram verdadeiramente satisfatórios para Deus, pois não provam, ou não proviam então a solução definitiva para o problema do pecado na vida do homem. Em sua encarnação, Cristo, o antítipo do sacrifício e da oferta, de bom grado, ele assumiu ser ele mesmo o próprio sacrifício e a própria oferta. Aqui no versículo 7 e 8 nós vemos isso ali dizendo, E eu então disse, eis que estou aqui, que estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade a Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Então nos revela exatamente isso, eis que eu estou no rolo do livro, está escrito tudo a meu respeito, agrada-me Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está então a tua lei. De capa a capa, o Antigo Testamento prenuncia não só a vinda de Cristo ao mundo, como também a sua disposição e a sua prontidão genuína para fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, além de registrada então em sua mente, também estava gravada em seu coração, como diz este texto. Este salmo descreve então o ministério terreno do Messias, que proclamou as boas novas do livramento, não ocultou nada daquilo que Deus ou havia incumbido de revelar e de realizar. Não escondeu as grandes verdades do auxílio salvador, da fidelidade eterna e do amor imutável do nosso Pai. É tão grandioso, tão maravilhoso, né? As bênçãos incontáveis que existem nas regiões celestes para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não podemos contá-las, podemos mencionar alguma delas, mas o valor que cada uma delas é só quem experimenta viver a sua vida em Cristo Jesus e ter sobre si então as bênçãos espirituais que estão dispostas nas regiões celestes. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana e até amanhã com o nosso devocional Florescer.